DJ Vitor Cabriolete verde Nós no modo esquece Final de ano é fato Nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo Famosa da internet Cabriolete verde Nós no modo esquece Final de ano é fato Nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo Famosa da internet Eu era um menino No lojo disso tudo aqui Os pobres ficam ricas E a gente arranca em Paris No banco de Zurique Empiliu o capital Coração nego Che que o momento é surreal Legalizando mais Paraíso tropical Vida de celebridade De mercado ilegal Desabilitado Mas sempre consciente No carro embriagado Mas uma só na mente Dinheiro é o poder E causa a inveja Cozaiu volta na mente De uns comete O caminho deram nada Não convido pra minha festa Enquanto ele fala Nós segue fazendo a cédula Cabriolete verde Nós no modo esquece Final de ano é fato Nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo Famosa da internet Cabriolete verde Nós no modo esquece Final de ano é fato Nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo Famosa da internet E tipo chuva de verão Leve passageira Noite de sexta-feira Mensagens no celular Saudade da noite Que vivem da maneira Que cê me olhava Jurando até me amar Baby Não quero ter razão Eu prefiro minha paz Até mais até então Meu coração está vazio Demorei tempo Não reparo Eu fiquei frio Mal acompanhado Eu prefiro andar sozinho Lembranças da gente Louco consciente Mas pra frente Pode ir pra Mira no pódio E fica rico Ela esperando a sorte Nas horas iguais Lembranças da gente Louco consciente Mas pra frente Pode ir pra Mirei no pódio E fiquei rico Ela esperando a sorte Nas horas iguais Só você sabe Vim falar de amor Só você sabe Que dá o maior favor Tem que partir Tem que partir Tem que sumir Tem que parar Blusado já vai ir Tô com o GP Ele disse Igor Guilherme Eu tô longe da crise De lá lá Vou parar pra pensar Decolar em alto mar Mas quando Ela vem rebola Sabe que é da hora Sozinho amiga Inimiga Quer colar Sentar pra mim Menino do gin Um pouco Safagem na cama Diz que ama Esse drama Tipo filme de cinema Nós dois na cena Qual é o problema Em Ipanema Tipo filme de cinema Qual é o problema Nós dois na cena Em Ipanema E se acaso Essa vida mudar E se acaso Acaso Para que o destino Quiser que eu pare De se revoar Só você sabe Vim falar de amor Só você sabe Que dá o maior favor Partida Sumi na minha vida Só você sabe Vim falar de amor Só você sabe Que dá o maior favor A partida Sumi da minha vida Gabriolete Verde Nós no modo esquece Final de ano é fato Nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo Famosa da internet Gabriolete Verde Nós no modo esquece Final de ano é fato Nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo Famosa da internet Boa, boa, forte, forte Sem massagem Trabalhando minha sorte Não é viagem Faz quinze anos Que eu tô por aqui Não é fácil Vida de MC Vou de estado em estado Cidade em cidade E quem diria o G Contando de verdade Realmente empresário Dando tchau pra otário Se falar mal certeza É conto do vigário Fora as mina Quem cola com nós Agora tá fácil, né, bebê? Sem pagar um pau Piro na voz Vem falar que é fã do VG Fora as mina Quem cola com nós Agora tá fácil, né, bebê? Sem pagar um pau Piro na voz Vem falar que é fã do GP Gata, sei lá Se eu posso te buscar em casa Roubar seu coração com a lábia Giro em SP Vai por aí Uma cena de filme Vivendo sempre Acende o backscouter Meu sonoto falante Matar pela madruga Escanar imigrante Com a pote que flutua Com o ponto do poçante Ó, pra você ver que muda O menor tá elegante E ela pede Pra ficar com ela Mas o forte é que não tem Sentimento Só viva a vida E não tem muita pressa Ganrando o jogo E mostrando meu talento E ela pede Pra ficar com ela Mas o forte é que não tem Sentimento Só viva a vida E não tem muita pressa Ganrando o jogo E mostrando meu talento Daqui pra frente o futuro Só conspirou a nós Viva a vida Daqui pra frente o futuro Conspira a nós Viva a vida Viva a vida Viva a vida Viva em outro lugar Amor Que ninguém nunca te levou Te trouxe um book de flua Aqui se pode fumar Aqui se pode subir Aqui se pode descer Só não deixa se levar Garota Eu quero tanto ver você Sem roupa Mostrando quem é que manda Aqui nessa burra Acelerando e com ela na garupa E no baile eu trombei os amigos Que tava envolvido com o bar aspirando Vou acender um fino, essa vida é louca Um loop infinito, até próximo ano eu juro vou parar com isso E no baile eu trombei os amigos Que tava envolvido com o bar aspirando Vou acender um fino, essa vida é louca Um loop infinito, até próximo ano eu juro vou parar com isso É, eu vou seguindo minha caminhada Consciente no controle, longe de paixão Hoje tô vivenciando várias indigraças Aquelas que antigamente me dizia não Só de lembrar, foda foi nosso passado Hoje virou, olha os menor mais pra frente Viver na vida, conforme o planejado Paz pra família e eu, tô bem longe de tudo Olha esse paraíso Pra maldade do mundo eu tô blindado Sei quem tá do meu lado e quem tentar comigo Eu tô longe de tudo Olha esse paraíso Pra maldade do mundo eu tô blindado Sei quem tá do meu lado e quem tentar comigo não Cabriolete verde, nós no modo esquece Final de ano é fato, nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Cabriolete verde, nós no modo esquece Final de ano é fato, nós no modo esquece Final de ano é fato, nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Cabriolete verde, nós no modo esquece Final de ano é fato, nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Ela é um menino lá de Jesus Tudo aqui, dois pobres ficam aí